Desde o início estamos certos de apoiar o deputado Franzé e acertamos que o partido diria a composição da mesa na vaga de primeiro-secretário. O que está faltando ainda é o partido se reunir, fazer uma reunião entre os deputados estaduais, porque tinham alguns viajando, para decidir os nomes. Mas está tudo certo para que a gente possa, no próximo dia primeiro, votar no Franzé.